Então a dança também está presente em significativos momentos do povo brasileiro. A escola Manuel Saraiva, da localidade de Manuel Dias, apresenta uma demonstração das habilidades e talento artísticos de seus estudantes através da dança. Bem-vindos, meninas e rapazes. Gente, em dizer que todas essas apresentações que estão sendo feitas hoje, demonstrado para vocês, todas elas foram trabalhadas dentro de projetos e programas que foram feitos nas escolas. Essa aqui foi uma das danças, apenas uma das danças, que foram apresentadas no projeto Rosal da Liberdade, onde a gente trabalha a diversidade nas escolas. Então nós realizamos a culminância dia 20 de novembro e essa dança que vai ser apresentada daqui a pouco para vocês foi apresentada no dia da culminância do projeto Rosal da Liberdade. Só na caixa. Rosal da Liberdade 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 Precious all, you feel it, but you gotta believe it When you forget up, oh, oh, and if you forget up, eh, eh Cause this is Africa This time for 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 Africa